salve salve meus queridos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e esse foi um vídeo até muito pedido aqui no canal né sobre ferramentas de rede ou troubleshooting de rede e eu não sabia exatamente como fazer até que então eu enfrentei um problema real em um laboratório que eu tava fazendo e fiz um troubleshooting achei muito legal o resultado de enxergar exatamente onde está o problema utilizando ferramentas normais do tipo netcat utilizando trace out utilizando ping então nesse vídeo nós vamos falar de um teste real de uma lógica de troubleshooting o que eu utilizei que inclusive se você souber alguma ferramenta melhor que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de troubleshooting comenta aqui para a gente saber comenta outras sugestões de vídeo comenta se você gostou o vídeo me segue no instagram matheus linux underline eu tô produzindo conteúdo diariamente lá vários spoilers e do que que tá saindo aqui no canal beleza e bom basicamente o que que aconteceu eu estava configurando um post fixe como relayserver tá que não venha o assunto agora mas enfim basicamente ele se conectaria no servidor smtp do gmail tá eu mostrei lá nos stories do meu instagram esse laboratório e durante esse processo ele estava tentando fazer uma conexão nesse servidor e essa conexão não estava chegando ele estava dando connection timeout do post fixe para o servidor do gmail tá e aí eu comecei a fazer troubleshoot pensei pô a porta dele está fechada será será que talvez tenha uma coisa trancando no meio do caminho né o que a primeira coisa que eu vi foi que eles estavam fazendo um baile na porta 25 ao invés da porta 587 para quem não sabe porta 25 a porta plain text do smtp ea 587 a porta digamos segura ela utiliza ssl e tls né os dois para para fazer o tipo de encriptação de e-mail então eles sempre preferem utilizar a 587 ao invés da 25 inclusive é uma coisa errada na minha configuração e aí eu consegui descobrir aonde que estava esse problema que eu não vou falar agora mas basicamente a gente usou várias ferramentas aí para encontrar beleza então acompanha é a parte prática eu espero que você goste desse vídeo e bora bom galera então vamos começar fazendo um troubleshooting aqui que é a resolução de problemas né basicamente para mostrar para você o que está acontecendo eu tô logado aqui é só para fins de conhecimento os dois terminais são para o mesmo servidor que é esse cento s que está aqui embaixo que é o servidor de e-mail tá o servidor de e-mail ele sempre grava os logs no barra var barra log barra mail log que é sempre interessante você ler se você olhar aqui em algum lugar ele tem uma conexão ó conecto smtp.gmail.com tá pegou o e-mail do smtp 2.25 então está conectando a porta 25 do smtp e está dando um connection timeout por isso eu não consigo finalizar a configuração do postfix tá porque ele não está aceitando essa conexão não está saindo essa conexão do postfix para o smtp do gmail então problema entre o postfix e o smtp do gmail ok então o que eu fiz nesse caso primeira coisa é cara eu vou testar a conexão para essa porta eu vou sair do postfix e vou testar manualmente o que eu poderia fazer poderia utilizar um telnet ou um nc eu utilizei o nc porque já é nativo então o que eu faço nc smtp.gmail.com porta 587 opa perdão tem que ser com o menos v junto connected to então consegui conectar então beleza a porta 587 do smtp está ok e a minha conexão está chegando lá show que eu vou fazer agora a porta 25 olha a conexão não está chegando a conexão lá tá por algum motivo não está chegando a conexão então o que eu pensei ó tá parando eu sei que está parando em algum caminho e certamente não deve ser o servidor do gmail então é mais fácil ter dado um problema aí na rota da vivo que é a provedora que eu utilizo ou aqui em casa do que dá um problema no servidor do google então o que eu fiz eu dei um traceroute eu queria saber aonde estava parando eu não sabia muito bem qual software utilizar então com algumas pesquisas descobri que o traceroute a gente pode fazer uma rota para uma porta específica que nesse caso é a porta 25 então o que eu fiz fiz um traceroute aqui ó pro smtp.google aliás vamos fazer o seguinte vamos primeiro resolver o nome tá que fica mais fácil host smtp.gmail.com então o ip é esse aqui então o que eu vou fazer eu vou dar um traceroute nesse cara aqui deixa eu só colocar aqui na frente que eu vou usar a porta 5 8 7 tá ele começa então a fazer as requisições deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui pra vocês verem ó e aqui eu vou fazer a mesma coisa então eu vou dar um traceroute smtp.gmail.com ou aliás vou colocar o ip né menos p25 e aí o ip só que olha que engraçado aqui ele mostrou até o roteador da viva e tal ele começa a fazer os hops né começa a fazer os pulos e aqui também então eu pensei pô mas está no mesmo resultado cara não pode dar o mesmo resultado se esse mesmo resultado fizesse sentido então a porta 5 8 7 também daria problema que é o que não está acontecendo então esse teste aqui não está sendo válido pra mim por algum motivo mas eu acreditava que era possível descobrir com esse teste né então eu comecei a pesquisar pô cara deve ter alguma coisa errada daí eu comecei a viajar não consegui parar e pensar muito bem sobre o que que poderia estar acontecendo e aí depois de algumas pesquisas vendo aqui até o manual do traceroute ele tem uma parte aqui deixa eu ver se você olhar aqui ó nessa parte olha o método use specified method for trace route default traditional e udp tá então a rota default do trace route se eu não especificar um protocolo ela é udp olha que interessante ele não está fazendo por tcp por algum motivo está fazendo udp então o que que eu fiz eu olhei aqui no netcat e pensei será que eu tenho como especificar o udp sim com o parâmetro menos u eu consigo forçar ele a utilizar o udp então o que que eu fiz vou testar de novo lembra que o nc ele foi negado ele não conseguiu se conectar o que que eu fiz então eu botei aqui o mesmo nc só que eu adicionei o menos u que é de udp e aí eu consegui me conectar eu falei cara então o tráfego ele está parando no tcp na porta 25 tá então aí estava dando uma diferença que é interessante que vocês prestem atenção o trace route ele utiliza por padrão udp né e por isso que udp ele funcionava e o netcat não o netcat estava utilizando tcp por default então eram dois protocolos diferentes e por algum motivo a porta tcp 25 não está saindo então o que eu falei cara agora eu vou traçar as rotas de novo utilizando o protocolo tcp pra ver onde está parando beleza então o que eu fiz trace route menos t de tcp aí eu vou utilizar a porta 587 até pra ver e o ip do servidor do gmail então ele começa a fazer os hops aqui começa a se conectar e tal bonitinho e vai embora e o que eu fiz eu vou fazer o mesmo trocando a porta vou pegar esse mesmo comando e vou trocar a porta pra 25 e olha o problema o problema está onde? no meu powerbox no meu próprio roteador por algum motivo a conexão não está nem saindo do meu roteador e aí o que eu fiz eu falei cara agora eu sei exatamente aonde está parando então o que eu coloquei fui lá no nosso tio google né e coloquei aqui fui no google botei aqui porta smtp 25 bloqueada vivo e aí ele já abriu aqui um fórum desbloqueio da porta 25 então eu descobri que por padrão não sei se é só a vivo ou outros internet service providers eles bloqueiam a porta 25 de saída então você não consegue por exemplo se conectar numa porta 25 tá e a porta 587 funciona por quê? porque a 587 ela utiliza encriptação ela utiliza TLS então eu consigo me conectar a vivo entende que isso é uma coisa segura é pra segurança do usuário mas foi uma coisa muito interessante descobrir que apenas o TCP estava bloqueado o UDP não estava bloqueado e até entender que cada ferramenta utiliza um protocolo diferente eu demorei um tempinho até pegar essa 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 lógica quando eu fiz isso eu pensei cara então tá aqui eu vou tentar me conectar com o netcat se funcionar eu sei que o protocolo é o TCP e aí eu faço uma rota com o protocolo TCP e aí eu encontrei esse problema então se você olhar no outro ele fez diversos hops ó pra porta 587 e chegou aqui no final e esse aqui nem saiu do meu powerbox tá então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo bem básico utilizando ferramentas nativas né o Tracy Halt Netcat e tal poderia utilizar o teu net também comenta aí se você acha que tem alguma outra ferramenta que a gente poderia ter utilizado aqui alguma coisa que facilitaria esse troubleshooting que eu tô estudando bastante sobre isso eu achei muito muito legal e querendo ou não isso é um ambiente real né é uma coisa real que aconteceu aqui que inclusive pra resolver né pra mostrar pra vocês uma coisa interessante ó eu sempre uso o tail-f pra ele ficar lendo em tempo real e aqui no postfix ó no postfix eu venho aqui em postfix main.cf e eu altero aqui o relay host pra porta 587 tá e aí eu vou restartar o postfix restart postfix ó começou a restartar e aí eu vou fazer o envio de um e-mail ó mail-s subject vou mandar pra quem vou mandar por forfasters arroba gmail vamos ver o que vai acontecer aqui vou digitar o e-mail ctrl d vai entregar o envio do e-mail ó vamos ver o que vai aparecer aqui pra nós ó aqui ele abriu uma nova conexão ó gmail só que agora ele utilizou a porta 587 conectou normal então fez o envio do e-mail que inclusive acabou de chegar aqui no meu celular o e-mail ó não sei se vai aparecer aí pra vocês mas vai aparecer ali ó beleza então galera se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente uma sugestão de vídeo compartilhe com seus amigos ative o sininho participe das redes sociais e é isso aí galera um grande abraço e valeu e aí e aí e aí e aí e aí